Na última sexta-feira, uma idosa de 74 anos foi detida em flagrante pela Polícia Civil de Anastácio, acusada de crime de maus tratos a animais. A prisão ocorreu após a denúncia feita pelos voluntários da RealPet, um grupo que combate aos maus tratos e realiza ações de proteção animal. Na sexta-feira, por volta das 5 da tarde, através da RealPet, que é um grupo de voluntários que fazem esses atendimentos aos animais, a gente recebeu uma notícia de que teria um animal sofrendo possíveis maus tratos. Imediatamente, a gente deslocou até o local e, de início, a gente bateu na porta, falou com a senhora que estava ali e ela negou que tivesse qualquer animal sofrendo maus tratos. E ela disse, não, aqui não tem nenhum animal sofrendo maus tratos. A gente saiu, deu uma volta por ali, tentou levantar alguma informação de onde poderia ser que estivesse esse animal e a gente voltou a ter a informação de que era naquele local realmente. Voltamos ao local e questionamos, aonde está o animal? Aí ela apontou. O que ela apontou para onde estava já era escuro, meu policial jogou a lanterna e a gente enxergou o animalzinho ali deitado. Ele estava com o plástico amarrado em volta do pescoço, bem amarrado, quase enforcando o bichinho, com um arame prendendo ele numa mesa. O cachorro sem água, sem comida, sem absolutamente nada, nada. O bichinho estava só pele e osso. Assim, uma cena horrível, machucado no rosto. O cachorro estava assim, uma cena que as pessoas precisam ver, porque isso é um crime muito grave. Por mais que a gente diga assim, é muito forte, mas isso tem que ser mostrado sim, porque é um crime brutal, é uma covardia absurda.